Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost no meus pés Mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Eu vivo em slow, mano, só levou fumada nas BDA aqui que participou Enfim chegou seu momento, mano, freestyle dos campeões aí, por favor Só tem a agradecer pelo tempo de caminhada Faz tempo que eu batalho e faz um tempo não ganho nada Mesmo assim eu continuo com tributo do jeito que eu posso Porque se eu tô aqui sabe que o bagulho é nosso Vou passar a bola e fazer um 4x4 Daquela maneira só pra eu citar os patos É o relato de quem sempre rimou na rua E sabe que a verdade é do mundo e nunca vai ser só sua Eu também sou grato pelo seu tempo de caminhada E muito grato pelas faltas das minhas caminhadas Mas tudo bem, eu chego à reveria Fazendo verso mostrando que mente é muito mais que caloria Não é não, Jafari, nós somos campeões, meu irmão Eu faço a rima e cita com a folhinha na mão Mas tudo bem, fazendo a rima no improvisado Da hora que eu me importo que eu voltei no improvisado Tem nada a ver com a caloria Todos juntos fazendo um verso só Daquele jeito eu sigo meu traço Se eu rei, eu refaço É assim que eu passo Vou seguindo passo a passo E pra quem torceu contra Só um abraço Satisfação, galera Muito obrigado a todos vocês que ficaram aí na transmissão do começo ao fim, mano Tá valorizando nosso movimento, mano As batalhas estão aí, firmes e fortes, mano Máximo respeito a todo mundo que tá se movimentando aí no Brasil afora Não paramos E ó, quando o bagulho voltar, mano Você tá ligado, tio, é tudo nosso também Enquanto isso, a gente faz aqui como a gente pode E mano, muito obrigado de coração Pela atenção, pelo carinho que vocês dão pra gente, fechou? Então é isso, boa noite pra geral E corre lá no site da aldeia pra adquirir seu produto, mano Bora que bora! Tamo junto! Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo um astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo toda a batalha Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo, ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana alta Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu pulso Ela pensa que eu tô traindo